só tem uma cara ruim, o redset do viciado e o rolo não está aí tá dando eco, vai jogar de recluta é uma merda de pular, viu? aqui vocês vão aplicar a regra vai ter que tomar o que cai, vai ter que tomar o que cai to aqui, to aqui caralho finalmente finalmente não, não era certo cê sabe que cê ficou deixando seu redset dando eco aí, né? pra variar mais ou menos cê ainda pergunta é, velho? bota o blitz aí logo ó, pelo menos ele lá só tem um cara BR que é de clãzinho, o resto é tudo gringo vambora de tempos, finalmente acho que foi uma sala nessa vida o redset está dentro do cu pô, nem consegui comer meu pastel ah mano, é pastel meu gaminho ó, já achei aqui ó caralho oi frost o foda é que quando encontra rápida assim os cara até sabe de onde ela está vindo nosso respawn oi oi tô bem, tô bem aqui se ninguém me vê eu tô bem aqui vagabundo caraca caralho, tá todo mundo dentro muito bem tá todo mundo lá dentro, só tem um marotando e o Ludin passeando por dentro da sala olha o Ludin olha o Ludin olha o Ludin olha o Ludin lá um saiu pra marotar saíram dois, saíram dois, saíram dois nossa nossa, que camuflagem bonita gente caralho, valeu cinco reais cadê você, deixa eu ver olha aqui caralho, brilhosa pra caralho é muito azul, achei que ela era mais esverdeada nossa vai o cara ali, o cara ali, o cara ali já tomou retardado vem marotar aqui sim com meu glass tem Capca aí hein tem Capca ali onde eu tinha matado e tem frost, tem frost também, fica ligado hein aonde seu set Capca não existe mais, frost é na janela frost é na janela quebra mais ali Márcio bandido quebrei aqui já pegou outro Capca aí, cuidado seu set eu vi, eu vi vai devagar que ele já é a ponta que colocou ó o cara nas cara tá nas cara, tá nas cara é o frost, cuidado que é a 12 do frost é o seu set, vem seu set vem na, vem na, vem na cuidado com o buraco aí na parede aí tô no buraco na parede planta aí inimigo do lado de fora ó plantado eu tô mirando pra porta eu tô mirando pra porta da A aqui de fora tem que ter K ah cozinha, cozinha tá entrando pela outra bomba tô certo, aguenta aí nossa já morreu o Pedro lá vou aqui na porta, você tem que passar por mim tem que passar por mim ali eu tenho um como isso? aqui ó aqui ó, tô marcando aqui ó tá na A vocês plantaram na A? tá aqui, tá aqui na minha frente ai o cara vazou, o cara vazou e veio pra fora nossa boa caralho ele me matou, tá lá dentro vai 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 deu deu defuso, defuso, acabou boa boa mano esse glass tá muito fraco, vai tomar aqui o K olha aqui o K lindo ó emocionante entendi é porque já tinha acabado o round aí eu atirei por atirar ah tá, quem que pegou a frost eu peguei se fudeu roubaram meu bandit não sabe usar não tem colando não tem jogado o bandit ah eu vou deixar então pra não reclamarem que eu peguei ah mas eu tô sem classe nenhuma vou te liberar o bandit só tem o base e o frost só tem o base e o frost vai 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 de base vai colando vai ficar sem frost ai ta vendo nossa deu ai 30 anos de custo ah você ta com conta nova né tem colete tem colete ou não tem colete é o pedro que ta de colete sempre tem colete tem colete ó já acharam encontraram a ó cuidado com essa janela da cozinha pelo amor de deus sim 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 amor de deus nunca pedi nada geralmente mato dessa janela joga pra caralha e olha lá o reenforço passou por dentro das prateleiras não quebrou não quebrei só de raiva só que eu sou oi tudo bem tudo certo bota uma armadilha atrás do meu escudo ali ô colono atrás do meu escudo na A tá eu to indo lá com a ultima cadê a A na A é aqui aqui ó aqui alguém não pegou escudo eu já quebraram aqui ó janela ó janela já tem um escudo aqui já tem um escudo aqui e os caras vindo ele pela frente ó os carrinho tem carrinho aí dentro gente é em cima ali ó tá em cima aí do Lugero o carrinho aqui ó mata o carrinho aí que tá ali na janela quebraram ali na sala entre as duas bombas em a janela e era um blitz é em cima dessa geladeira eu não consigo quebrar porque ele recuou tá em cima dessa geladeira aí ó peraí ó vou pra câmera as externas já eram as internas a da da frente lá não tem ninguém não enxergo nada aí tá aqui tá na janela porra tá na janela cuidado aí tá na janela ele tacou o carrinho é carrinho de tweet eita todo mundo dando aonde ah deve ser o tweet né é carrinho é tweet ó ó o blitz tá dentro do corredor tá no corredor o blitz no corredor tá de frente pro escudo da quase quase nele na verdade ó eu tô vendo a câmera daquela da sala principal eu só acho alguém Pedro tô passando aqui Pedro caralho onde é outra escada desse mapa não pior que eu não posso avançar por causa da janela velho eu não posso sair do canto porque o cara da janela vai me pegar eu tô dando toda a volta por baixo aqui hein tá livre raiás tá livre ah o cara passou aqui passou aqui em frente a ar passou aqui em frente a ar é o escudo me pegou eu não podia nem sair de onde eu tava cara porra a janela não vai todo mundo pelo meu buraco não vai todo mundo pelo meu buraco não pelo amor de deus eu vou por cima eu vou por cima ô colo na escada do outro lado aqui por cima tá livre também ah eu tinha atirado na tua cabeça seu otário ele atirou antes ó ó em cima em cima das bombas ó marquei dois ali boa Pedrão tá marcada ali ó tá marcada ali ó deu um não mentira eu matei tem outro atrás do balcão atrás do balcão Pedro morreu 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 pera aí boa garoto cara atrás nossa qual foi tava o pior que tava uns dois atrás agora é foi o cara que tinha marcado foi o cara que tinha marcado nossa parece só sete esse cara aí nossa que mira bora viu pra gente ter alguém mais lá mais alguém lá dentro começou o colono cada round é um operador olha que não sobra nenhum eu vou de glass mesmo vai brother ontem eu matei num único round eu matei quatro de bomba de granada que eu fiz num único round entendeu depois disso eu resolvi começar a jogar mais com ele tá gravado se não tá gravado eu não acredito tá gravado em live precisamos encontrar a bomba e duvido mentira cara mas eu fiz é assim ele nunca funciona aí um dia ele funciona bem pra cacete e você meu deus esse cara é muito bom aí a gente passa mais três anos sem funcionar exato eu matei dois caras só com um filho ele funciona bem pra caralho e estoura todo mundo inclusive o refém isso ó tô ouvindo o reforço é em cima é em cima é segundo andar e rapaz aqui dá pra fazer o SWAT hein ah não isso não dá muito certo SWAT com colono e sou set no tiro ué você é SWATero pergunte o Drizzy se ele vai querer continuar tentando SWAT 5 segundos para ir carai uma bomba tá valendo nossa quem foi o melhor vídeo do meu canal viado beleza Pedro entendi entendi beleza Pedro beleza Pedro cara desculpa tava de recruta no dinheiro tava de recruta não tava de termite agora eu quero ver vocês invadirem seu termite agora eu virei ai não não para porra eita o cara amarrotado aqui ê porra o cara tava do lado de fora já viado ah mano eles vtk eles começam a amarrotar eles não levam a sério não véi tá quebrando a janela aí tá quebrando a janela aí pq pior que não teve desenrolo né velho headshot né cara foi um cara eu esbarrei no mouse e apertei o gatinho no mouse esbarrei no mouse é sério esbarrei no mouse eu queria tá gravando eu queria tá gravando pra cv como foi muito sem querer cara Ai, marotaram no marotadeiro Já era, só aceito Nossa, que isso Olha esse cara aí, velho Ah, já, só aceito Ah, eu morri pra esse cara aí também Headshot foi esse que esse cara me deu Caraca Olá, time, vamos virar essa porra, hein Ah, que pariu, esse rock foi comédia, pô Os caras me chamam pra gravar, eu ainda faço a merda dessa É complicado a coisa Vambora Não, não Vamos lá, defesinha Agora defesa, tranquilo Só cada um fazer o seu papel Ó, o Pedro tá indo de recruta só pra tomar TK Só pra ter revanche Aí, você falou que o Colombo tava jogando bem de Frost Eu não vi muito isso, não Ah, cara, primeiro um round, joguei um round Tá puto já, Colombo, você já tá puto Ó, cuidado, vamos reforçar entre as bombas aí Vem de C4, vem de C4, troca o C4 ali Tenho Aí, ó, coletou uma galera aí O Capcom, o Capcom acho que tem Vem de C4? Capcom Pedro Hum, tenho Peraí, cadê ele? Joga aqui, ó Ó, sai daí de pé Sai de pé O carrinho aqui, mano, calma aí, calma aí, calma aí Tem um carrinho aqui, vagabundo Entrou um carrinho na BA também Não entrou nada Pô, não sei onde o carrinho foi parar, viado Ó, subiu outro aí Lembra de reforçar, mano Vou pra cima Não, pra cima não tem mais nada pra reforçar aqui Caralho, mano, como dá raiva quando você quer plantar as coisas e ele não deixa, velho Porra Pois é, exatamente o que eu tô tentando com o escudo aqui e não consigo Ô, câmera Não vou conseguir plantar esse escudo direito aqui Ó, vazia aí daí, hein Câmera Man Faltando um Caralho, não consigo plantar esse escudo aqui Pudiram alguma coisa aqui Não é aqui embaixo Deixa eu ir pras câmeras É o cara aqui, o Bleach já tá aí, hein O Bleach já tá ali em cima já Ah, eu só tenho pra trás do pé Ai, é, eu sei Eu tomei tiro pra caralho É o Bleach, ele tá correndo Ele tá aí, tá aí Ó, estudei, estudei Tem dois aí, Rogério Tem dois aí Estudei Estudei É, tem os dois ali, ó Tão os dois O Bleach e mais um Tem carrinho aqui dentro Olha, para de explotar, para de explotar agora Porra Já era Ó, o Bleach já tá vindo aí Tem outra câmera Vai estar explotado de novo Tá perto da A e o Bleach Tá perto da A e já, hein Tenta flanquear ele Tenta pegar ele de lado Tá procurando a câmera Não achou Calma, calma Ela tá lá na porta da A Detira ele lá Detira ele lá Eu fui avistado Eita, porra Entrou no banheiro Pois é Entrou no banheiro Ah, filho da puta Na janela Na janela atrás aí De quem tá no quarto da bomba Tem dois no quarto da bomba Você, sou sete É você, sou sete Tá bom, o cara é bugado pra cacete E mesmo E tinha um no banheiro também Fica deitado atrás dessa cama aí Carrinho aí Tá me espotando Já era Já tem nem deitado Não sei onde tá Onde que tá o carrinho Ah, não faço ideia Ó, o cara tá largando o prego aqui, ó O cara tá naquele spot ainda O Bleach lá Carrinho tá na tua direita Ele tá indo pra perto de você Ah, o Bleach me pegou O Bleach já tá dentro da A Da B, ó Acertei o cara O outro ia lá Boa o dinheiro Na janela lá do lado de fora Ah, era Caralho, eu fiquei na... Eu fiquei na... Não, acabou, filho Eu fiquei na câmera no... No começo do round E os caras invadiram, ó, velho Fiquei muito tempo na câmera É, na moral Saudades de Vitória, hein É, filho Tem um tempo que a gente não ganha essa porra, hein Porra, nem que a Thierry lá tava ganhando Tá mal mesmo, hein A gente perdeu A gente perdeu com ela E ela chegou Não, casual Tá tranquilão Mas perdeu também com ela pra caralho Ah, também perdeu Tá mal mesmo, hein? Tchau, tchau Tchau, tchau